Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou gravar uma receita muito especial. Eu sei que todo mundo vai adorar. Pão de mandioquinha, para quem não sabe mandioquinha é essa raiz, ok? Ela pode fazer sopas, purês, ela tem um sabor muito gostoso, é amarelinha, muito saborosa. Então eu tenho muitos pedidos para fazer pão de mandioquinha, ok? E eu vou atender esses pedidos hoje, fazendo esse delicioso pão de mandioquinha para vocês. Então bora lá, né? Gravar essa receitinha, ó, que vai ficar maravilhosa para vocês. Beijos! Bom gente, vamos aos ingredientes para o nosso pão de mandioquinha. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de mandioquinha espremida, ok? Meia colher rasa de sal, de sopa de sal, três colheres de sopa de açúcar, dois ovos, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de leite morno. Eu tenho aqui 80 gramas de fermento fresco para pães, ok? E farinha, aqui eu tenho um quilo de farinha e mais um pouco se eu precisar. Agora vamos, agora vamos preparar a massa desse pão. O que nós vamos fazer agora? Nessa bacia a gente vai colocar o fermento. Tá tão calor que ele tá até desmanchando. Prontinho. Aqui eu tenho as três colheres de sopa de açúcar. Eu vou desmanchar, eu vou desmanchar o fermento no açúcar. Por que que você tem que fazer isso? Para ativar a fermentação, ok? Olha, desmanchou tudo, vocês estão vendo? Bom, aqui eu vou colocar, aqui eu vou colocar uma xícara de leite morno. Então, põe isso para lá, dois ovos, meia xícara de chá de óleo, e vamos mexer. O sal não entra agora. Agora nós vamos colocar a mandioquinha, que tá bem amassadinha. Que tá bem amassadinha. Tem que estar bem amassadinha, para não ficar pelotinhas. Prontinho. Nós vamos mexer bem. É amarelinha, tem um cheiro tão gostoso. O que que nós vamos fazer agora? Ir colocando farinha. E vamos mexendo. É super fácil fazer esse pão. Nesse ponto, vocês colocam o sal, ok? Olha só, super fácil de fazer esse pão. Fica super amarelinho. E vamos colocando farinha. Até dar o ponto de amassar. Olha só, que fácil que é. De fazer esse pão. Bom, gente. Olha como a massa tá macia. O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar, colocar essa massa numa vasilha. Como eu tô fazendo aqui, ó. E vocês vão cobrir com um guardanapo. E vai deixar descansar essa massa 40 minutos. Depois eu volto para modelar os pãezinhos, ok? Então, até já. Oi, gente. Voltei. Olha só como ficou essa massa depois de 40 minutos. Linda, né? Super fofinha. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho uma assadeira enfarinhada. Não precisa passar margarina nem nada. Vocês só jogam um pouco de farinha. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos modelar os pãezinhos, ok? Então, vamos jogar essa massa aqui. Olha, tá super fofa. E vamos modelar os pãezinhos. Vocês vão cortando os pãezinhos. Olha. Vocês vão modelando os pãezinhos do tamanho que vocês quiserem, né, gente? Olha. Tá vendo? Eu vou fazer bolinhas, ok? E vou colocando aqui na assadeira. Vou mostrar aqui para vocês verem. Aí vocês vão fazendo assim, ó. Colocando tudo na assadeira. Uma, um pouquinho, uma longe da outra. Porque elas vão crescer mais, ok? Eu vou fazer tudo isso daqui. Depois eu vou voltar para mostrar para vocês, ok? Então, até já. Olha, gente. Como ficou esses pãezinhos de mandioquinha. Lindos, né? Deu 20 pãezinhos. Olha, gente. Não foi nem um quilo de farinha. Olha só. Ainda sobrou um pouquinho de farinha, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esses pãezinhos descansar mais uns 40 minutos. Porque eles vão crescer mais. Aí, depois eu vou pincelar eles com ovo e levar para assar. Ok? Então, até já. Bom, gente. Aqui estão os pãezinhos crescidos. Ficaram crescendo 40 minutos. Agora, eu vou levar em forno pré-aquecido em 200 graus. Deixei aquecendo mais ou menos uns 10 minutos. Agora, eu vou levar eles para assar. Tempo de preparo. Mais ou menos uns 40 minutos. Até que eles fiquem douradinho por cima. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Então, até já. Gente, está pronto o pão de mandioca. Olha que coisa mais fofinha que eles estão. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Olha só que fofura. E está amarelinho, gente. Olha só. Super fofinho. Olha. É assim que tem que ficar um pão quando você faz. Agora, eu vou experimentar. É claro. Tcharam. Aqui está esse pão maravilhoso de mandioquinha. fofinho, saboroso, delicioso. Olha. Cheiroso. Façam que vocês vão amar. Ok, gente? Agora, eu vou pegar um. Olha só, gente. Olha aqui. Que fofinho. Olha só. Agora, amarelinho, né? Ó. Agora, eu vou dar uma experimentada, né? É claro. Hum. Muito bom. Muita calma nessa hora. Hum. Gente, façam esse pão que é super fofinho, super amarelinho. Eu vou deixar, depois eu como, né? Meu pãozinho que eu preciso falar com vocês, né? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Pão de mandioquinha. É super saboroso e super nutritivo. Gente, se inscreve no meu canal, pra vocês sempre receber atualizações dessas receitas que eu posto aqui. Eu vou falar como. Quando você entra na página do YouTube, as atualizações que são. São aqueles vídeos que fica tudo ali, mostrando o que a pessoa tá fazendo, ok? Que ela fez semanalmente. Essas são atualizações. Você só vai ver isso se você se inscrever no canal. Senão, você não vai saber o que eu tô postando, ok? Então, por isso que é muito importante a inscrição. Muita gente fala assim. Mara, aonde que eu me inscrevo? Na página do meu canal? Lá no cantinho do lado direito, tá? Assim, inscreva-se. Aí, você vai lá e é só clicar, ok? Você já está inscrito no canal. Bom, gente, aqui eu vou ficando com essa receita maravilhosa de pão de mandioquinha. Até a próxima receitinha, se Deus quiser. Dê muitos joinhas aí. E logo mais eu volto com outras receitas mais saborosas ainda. Beijos. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.